Fala galera, beleza? Eu sou o Nandinho e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E mano, antes de começar esse vídeo, de novo eu tomo aviso. Mano, vocês se lembram do desafio de 200 inscritos? Que eu quero pegar 200 inscritos até o dia 20 de janeiro, mano. E tipo, a gente tá no dia 16, se eu não me engano, véi. No dia que eu vou postar esse vídeo, é o dia 16, se eu não me engano, né? E mano, tá faltando muito pouco inscritos pra gente chegar em 200. Por favor, galera, compartilha, véi. Compartilha pra geral, galera. Eu quero muito chegar nos 200 inscritos até o dia 20 de janeiro, galera. Mas bom, vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. Mano, quando eu bati 100 inscritos, eu fiz um especial de 100 inscritos. Que foi o Nandinho Vlogs Responde 1. E eu disse que se aquele vídeo batesse 30 likes, tipo, eu ia fazer o Nandinho Vlogs Responde 2. Bateu e eu demorei muito. Mas tá aqui, hoje tá aqui o Nandinho Vlogs Responde 2, né? E mano, tipo, dois vídeos atrás, nos dois vídeos, eu mandei vocês comentarem muita pergunta pra eu fazer o Nandinho Vlogs Responde. Vocês comentaram a quantidade boa de pergunta e aqui estamos, né? Vamos fazer o Nandinho Vlogs Responde. E mano, tipo, já lota esses comentários de pergunta. Porque quando eu for fazer o próximo Nandinho Vlogs Responde, já tem pergunta aqui, né? E mano, tipo, a meta pra a segunda parte desse Nandinho Vlogs Responde é 35 likes. Enquanto não chega em 35 likes, não vai ter o Nandinho Vlogs Responde 3. Então já deixa esses comentários de pergunta e deixa o like aí, galera. Mas bom, vamos parar de enrolação e bora começar. Primeira pergunta, edita por onde, mano? Aí ele escreveu o M, mas acredito que foi, mano. Mano, eu edito pelo celular, só que o aplicativo que eu uso pra editar é o KineMaster Tumblr. Que é um mod do KineMaster. Vamos para a próxima pergunta. Te desafio a beber leite com coca? Pera, pera aí. Não, meu amigo, você não fez isso, não. Você me desafiou? Isso é um desafio? Eu não vou aceitar por dois motivos. O primeiro é que eu não vou gastar dinheiro pra comprar coca, né? Oxe, vou nada. Deixar um dinheirinho guardado. Deixar meus 50 centavos ali guardado em paz. E o segundo motivo é que eu tenho um juízo. Não tá vendo que eu vou fazer isso? Tá pensando que eu sou doido, é? Se bem que eu sou um pouquinho. Mas eu não sou muito doido, não, viu? O que você acha do meu canal, ó? Vai ser o canal, ó? Um canal top, velho, né? Um canal top de verdade, velho. Ó, topzera, mano. Muito engraçado lá os personagens, velho. Simplesmente top. E vamos para a próxima pergunta. Tu vejozão? Eu não vejo. Eu não vejo. Tá, tá, para aí. Prometo que eu não faço mais piada desse tipo aqui no canal. Próxima pergunta. O que você esconde debaixo desse boné aí? Xiii, mano. Na moral, por que ele foi perguntar isso, mano? Fazer o que não vou ter que revelar. Bom, chegou a hora, né? Tipo, eu nunca queria revelar isso para vocês. Só que eu sabia que uma hora ou outra essa hora ia chegar. Mas eu não pensei que ia acertar o sido. Três meses de canal, eu já vou ter que revelar o meu segredo para o meu canal inteiro. Eu esperava mais um pouco. Cinco meses ou até mesmo um ano. Mas vocês, já que vocês insistem tanto para saber, eu vou falar. O motivo para eu... O que eu escondo debaixo desse boné é que eu sou careca. Não, não. Estou zoando, estou zoando. Mas tá. Em vez de falar, eu vou mostrar para vocês. Isso é o que eu escondo. Tá, primeiro deixa eu jogar esse boné para lá. Tá vendo isso daqui, ó. Ó, isso aí na minha cara. Se chama espinha. Mano, há mais ou menos duas semanas atrás, isso aqui estava horrível. Estava cheio de espinha, mano. Eu estava comendo muita coisa do que se... Eu morro tipo lotou de espinha, velho. Eu estava parecendo um monstro. Meu avô viu, tipo, quando eu estava cheio de espinha e disse... Ó, pô, isso aí é o que a Muriçoca fizeram nele. Eu não vou, não é a Muriçoca não. É a espinha. Que dono lá de espinha é essa. Estava para vocês terem noção do quanto estava horrível, mano. Mas, tipo, era esse motivo que eu estava, tipo, nesse dia. Mas, um motivo de eu sempre estar de boné. Quando eu criei esse canal, eu já combinei comigo e nunca ia gravar de boné. Por quê? Porque eu sempre uso boné em tudo, mano. Eu uso boné para sair. Eu uso boné na escola. Tipo, eu já estou acostumado com boné. Mas também é porque o meu cabelo, ó. Sempre está bagunçado. Tá vendo aqui? Está bagunçado. Eu nunca penteo ele. Eu só penteo quando eu vou sair, sabe? Uma ocasião especial. E, tipo, é bem raro eu pentear quando eu estou dentro de casa. Não é qualquer sair. Ah, eu vou na padaria do seu Zé ou no mercadinho do bar. Eu vou pentear o cabelo. Não. Eu só boto o boné e vou embora. Mas, é isso, né? Eu sempre fico de cabelo bagunçado. Eu estava até pensando em começar a pentear o cabelo. Começar a gravar sem boné. Mas, tipo, sei lá. Pode ser meio estranho. As pessoas já estão acostumadas a ver de boné. Pode deixar estranho, sabe? Isso pode tirar a micra essência do meu canal. Sei lá. Porque eu gravo de boné, né? A micra essência do canal. Ah, aquele boné. Não é essência. Mas, você pensa que não é de um vlog que você já percebeu o quê? Nem eu de boné, né? Desse não é. Você pensa que é na minha foto. Não percebeu que eu estou de boné. Azul, escrito Feneca, aquele boné lá. Mas, é isso. Eu não queria revelar esse segredo. Mas, chegou a hora, né? Alô, Cleitinho. Velho, os inscritos, quase que eu descobri meus segredos, velho. Tava... Teve um cara que eu fui fazer uma aula de vlog. Responde, né? O quadro que eu tenho no meu canal. Responde, pergunta. E... Ele perguntou o quê que eu escondi debaixo do boné, velho. Aí, eu menti, né? Comprei o perco, botei na minha cabeça. Mas, não importa, descobriu o verdadeiro segredo debaixo do boné. Peraí, tá gravando, tá gravando. Para a gravação, para a gravação. Nossa, seus vídeos são muito criativos, velho. SKK, SK. SKK. Nossa, valeu, mano. Tinha que eu tô lisonjeada aqui, na moral, velho. Tinha que eu tô lisonjeada, na moral. Tamo junto, mano. Aqui, toca aqui, toca aqui. Toca aqui. Pronto. Essa não foi a minha pergunta, mas eu resolvi botar aqui, né? O outro também não foi uma pergunta que eu fudei. Eu botei do mesmo jeito. Então, só segue a vida. Se fosse um cara de lermente contra um cara do futuro, quem venceria? Mano, você deve estar falando assim, numa batalha. E, mano, imagina só. Eu acho que quem ganharia seria o cara do futuro. Porque, vê só. O cara do futuro tem uma máquina do tempo, mano. E, tipo, ele poderia simplesmente apagar o cara de lermente da realidade, sabe? Impedir que ele nunca tenha nascido, voltando no tempo. Então, imagina só essa batalha. Aí, estaria lá o cara do futuro, lá, né? E o cara do lermente. Aí, o cara do futuro. Eu vou ganhar de você, mano. Tu vai vir. Aí, o cara do lermente. Até parece, eu posso ler sua mente. E eu sei tudo que... Todos os seus movimentos. Tudo que você vai pensar. Então, você sabe de tudo que eu faço. E tudo que eu tô pensando. Então, leia o que eu tô pensando agora. Não, cara. Não, não. Não faz isso, velho. Não faz isso. Eu vou fazer sim. Aí, tipo, o cara... Se o cara veio do futuro, ele, tipo... Ele pode... Ele tem uma máquina do tempo. Então, ele poderia viajar pro passado. E impedir a mãe e o pai do cara do lermente. Tipo, de se conhecer. Pronto. O cara do lermente nunca nem teria nascido. Stonks. Mas, bom, mano. Já que estamos falando desse negócio de viajar no tempo, futuro. Eu tenho um dilema aqui pra vocês. Que é meio que é um enigma. Eu não sei. Não, é um enigma não. Mas, é um negócio meio confuso. Um viajante do tempo. Volta no tempo pra, tipo, matar o avô dele. Por algum motivo. Ninguém sabe pra que ele ia fazer isso. E era o pai do pai dele. Ele volta no tempo antes do pai do pai dele ter o pai dele, né? Tá meio confuso daqui, mas tá pra entender. Ele vai e mata o avô. Então, o pai dele ainda não tinha nascido. Então, ele desaparece. Porque ele nunca nem tinha nascido. Ele matou o avô dele antes dele ter o pai dele. Então, o pai dele nunca tinha nascido. E, em consequência, ele desapareceu. Mas, aí, tá. Aqui, tá a pergunta. Se quando ele matou o avô dele, o pai dele desapareceu. O pai dele não tinha nascido e ele desapareceu. Quem matou o avô dele, sendo que quando ele desapareceu, foi como se ele nunca tivesse existido. Tá meio confuso. Porque se ele matou o avô dele antes do avô dele ter o pai dele, ele nunca nasceu. Então, ele desapareceu e foi como se ele nunca tivesse nascido. Então, quem matou o pai dele? Quem matou o avô dele? Né? Quem matou o pai não. Quem matou o avô dele? Isso é meio confuso, mano. E eu quero que vocês deixem no comentário o que vocês acham sobre isso, mano. Eu tenho uma opinião sobre isso. E, no próximo vídeo, eu vou falar, mano. Só que eu quero que vocês deixem no comentário a opinião de vocês. É pra comentar, viu? Comenta lá. Porque eu já tô com raiva de pedir. Galera, comenta o negócio aí. E cês não comenta. Eu já tô ficando bravo. Na moral, meu irmão, vou pegar minha marrita. Calma aí, versão zoio. Não me chama de versão zoio, não, viu? Esse cara mandou três perguntas de uma vez. Então, eu vou dividir pouco a pouco as perguntas, sabe? De uma por uma. A primeira é... Você gosta de qual anime? Mano, eu não sou muito de assistir anime, mas... Eu assisti coisa de três animes só. Só que, tipo, o que eu mais gosto é, tipo... O que eu mais assisti é Dragon Ball, Naruto, só isso. Mas eu não sou de assistir, não. Faz muito tempo que eu não assisto. Eu nem assisto isso. Mas eu já assisti quando eu era criança. Segunda pergunta. Você joga Efex? Oxe, eu vou jogar aquele jogo de corno. Isso é jogo de corno. Tô zoando. Mano, eu não jogo mais. Eu já joguei. E, mano, não entendo essa pessoa que fala que Efex é jogo de corno. Porque não faz sentido. Porque tem gente que nem namora. E como vai ser corno, mano? Se você nem namora, vai ser corno de quê? Do jogo? Não dá pra entender isso. O pessoal tá precisando raciocinar mais, mano. A internet tá ficando louca em algumas coisas. Terceira pergunta. Você já bebeu água hoje? Eita, é mesmo, né? Deixa eu até pegar uma coisa aqui. O que foi? Tá olhando o quê? Nunca visse um copão desse tamanho, não? Com canudo, não? Oxe. Ficou olhando torto aí. Tá olhando pra quê? Nunca visse, não, um copão com canudo desse, não? Ah, se não viu, tá vendo pela primeira vez. Se fosse o Rogério de Boné contra o Rogério de Chapéu numa batalha de rap, quem venceria? Mano, eu não sei quem venceria. Porque os dois tem a cara de ser meio abestaiado, sabe? E, tipo, eu vou seguir uma lógica aí. Eu vou seguir a lógica de quem é mais descolado. Mano, o Rogério de Boné é meio ameninado, meio abestaiado, sabe? E o Rogério de Chapéu não é mais descolado, porque aquele chapéu descolado dele é mais sério, mais neutro, sabe? Não demonstra alegria ou tristeza. Ele é meio neutro, meio sério, meio alina dele. E isso torna ele descolado. Então, eu acho que o Rogério de Chapéu venceria, mano. Mas lembrando que isso é só uma suposição. Quem quiser descolado, me discorde. E, bom, ele falou isso, essa pergunta, porque esses dois que ele falou são personagens do canal dele. Então, se você quiser, vai lá no canal dele e dá uma olhada. Mas, é, essa foi a última pergunta. Mas, bom, mano, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação pra não perder mais nenhum vídeo novo. Vídeo todas as terças, quintas e sábado, aos meio-dia. E, mano, você quer um vídeo pra você se inscrever nesse canal? Como eu disse, eu tô postando três vídeos por semana nesses dias aí. E você tem que se inscrever, porque não é só pra me ajudar. É pra te ajudar também. Isso mesmo, você aí que tá assistindo, que não é inscrito. É pra te ajudar também, rapaz. Porque se você não for inscrito, você vai saber os dias e a hora que vai ter vídeo aqui no canal. Só que, tipo, não vai receber a notificação. Então, do que adianta? E mesmo se você for lá nesses dias e nesse horário, você não vai conseguir assistir o vídeo logo de cara, porque vai demorar algum tempo pra aparecer o vídeo lá pra você. E se você já for inscrito, você não tem problema só você ir lá nas inscrições e, tipo, entrar no vídeo e pronto. Agora, se você não for inscrito, fica mais complicado, né? Então já se inscreve aí, mano. E se você tá assistindo até aqui, você gostou, né? Porque se você tá assistindo até aqui, é porque eu entrei e você gostou. E, mano, se você gostou desse vídeo, com certeza você vai gostar dos próximos e dos outros vídeos que estão por vir. Tem vídeo muito mais engraçado do que esse, tem vídeo muito mais engraçado também que está por vir aí dentro. Então, aguardem, aguardem. Também compartilha muito esse vídeo. Como eu disse, se a gente tá perto de chegar em 200 inscritos, eu compartilho pra no mínimo 3 amigos, mano. Mas foi isso. Até a próxima. Valeu, falou e... Fui! Fui!